Olá, meu nome é Ciron Franco. Eu sou artista visual. Primeiro eu era pintor, depois virei artista e agora disse que é artista visual, então vamos lá. Esse trabalho, eu fiquei muito tempo sem ver esse trabalho. Quando eu vi, eu falei, nossa, ele se sustentou. E ao mesmo tempo me lembrei de tudo que eu estava fazendo na época. Eram pinturas que eram baseadas na padronagem dos felinos, né? E eu procurei saber no Ibama, a maioria desses crimes, desses assassinatos, desses animais, quais eram as armas? Por exemplo, os 22 no olho daquela figura que faz os olhos, aquilo é calibre de arma. Tem uma espécie de frango, se você observar aquele vermelho, tem a figura e na frente tem uma coisa de comida, que pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer bicho também. E o quadro, ele é todo nervoso, né? Seu olho percorre cada caminho dele. Eu tento fazer com que esses elementos todos venham para o seu rosto e que não tenha negócio de fundo e frente, é tudo igual, entendeu? Tem imagens aí atrás, se você ficar muito tempo diante do quadro, ela tem ela, a cabeça, o corpo aqui, ó, porque eu faço e vem apagando essas figuras, aparece quase que como fantasmas, assim, ou pessoas na neblina, aí pode viajar, né? Você vê. Porque se fala muito hoje em obra que interage, o cara vai lá e clica e tal, mas tem um fenômeno bioquímico que acontece quando você está contemplando, que é único, é único, é de cada indivíduo, conforme o nível de informação que esse cara tem sobre a área, mais ele vai beber ali, entendeu? Eu sinto que todos os artistas que criam um conceito da sua obra, ele fica preso nela para o resto da vida, mesmo fazendo coisas muito boa, mas uma pessoa maluca como eu, jamais ia conseguir fazer isso, porque é dúvida atrás de dúvida, entendeu como é que é? A criação vai sendo feita assim, desmancha, apaga, é tentativa e erro, assim, eu não deixei a minha infância, adolescente, ficar pulido de mim, entendeu? Os machistas morrem de medo, eles falam, ó, o problema é não deixar quadro dormir no ateliê do Sinô, que ele amanhece hoje.